Olá, a Advocacia Geral da União criou um painel interno para acompanhar de forma estratégica as obras e políticas públicas do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A ferramenta permite monitorar as atuações da AGU nos âmbitos judicial, consultivo e administrativo em cada um dos nove eixos de investimentos do programa. Esse painel foi desenvolvido a partir do cruzamento de dados da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e do Super Sapiens, o Sistema de Informações, Documentos e Processos Eletrônicos da AGU. Assim, membros e servidores da Casa podem monitorar, inclusive, as iniciativas de infraestrutura por estados e municípios. Também é possível ter informações detalhadas dos leilões, como datas e equipes responsáveis por garantir a segurança jurídica dos procedimentos. Essa e outras notícias você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. Tchau, tchau!